MC Vida na voz, e o louco é pesadão no beat MC louco tá lançando o passo envolvente, tu vai meter de costa e depois vai meter de frente MC Vida tá mandando o passo envolvente, tu vai tomar de costa e depois vai tomar de frente Se prepara aí mulher, que agora eu vou mandar, aquecimento novo que geral vai se amarrar Se prepara aí mulher, que o vida vai mandar, aquecimento novo que geral vai se amarrar O bagulho é o seguinte MC Vida na voz, e o louco é pesadão no beat MC louco tá lançando o passo envolvente, tu vai meter de costa e depois vai meter de frente MC Vida tá mandando o passo envolvente, tu vai tomar de costa e depois vai tomar de frente Se prepara aí mulher, que agora eu vou mandar, aquecimento novo que geral vai se amarrar Se prepara aí mulher, que o vida vai mandar, aquecimento novo que geral vai se amarrar O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte F15 no beat, dançando mais um hit